Olá, tudo bem com você? Nessa videoaula nós iremos falar dos dígrafos, ou seja, a gente vai falar daqueles sons em palavras que são escritos com duas letras. Quero que pense na palavra cartilha. Se você lê sílaba por sílaba, vai perceber que na última sílaba a gente tem um dígrafo. Nós temos um som na palavra que é formado por duas letras. A letra L e a letra H formam um som LH, que com a letra A vira LH, de cartilha. Nesse vídeo a gente vai conhecer alguns dígrafos. Vamos entender direitinho como eles funcionam e para que eles servem. Bom, vamos lá então. O dígrafo é aquele som na palavra que precisa de duas letras para ser formado. Por isso, o nome dígrafo, de duas letras. Olha o exemplo da palavra roda. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que essa é uma palavra de quatro letras e duas sílabas. A letra R, a letra O, a letra D e a letra A, que formam as sílabas Ró e Dá. Se a gente for dividir essa palavra não em sílabas e não em letras, mas sim em sons, a gente vai perceber que cada uma dessas letras está formando um único som. A letra R, a letra O, a letra D e a letra A estão cada uma formando um som para que a gente consiga pronunciar a palavra roda. Existem letras que representam apenas um som em algumas palavras, como no exemplo da palavra roda, em que cada letra representa um único som. Nesse vídeo, a gente vai falar dos dígrafos, alguns sons que são representados por duas letras. Agora, e se a gente tentar diferente? Vamos ver alguns exemplos que possuem dígrafos para a gente entender como ele aparece nas palavras. Vamos pensar juntos na palavra coelho. Aposto que você já consegue perceber o dígrafo dessa palavra, não é mesmo? Como na palavra cartilha, a palavra coelho tem um dígrafo no final dela, com as letras LH, formando o som I, que junto com o som da letra O fica I. Bom, você já entendeu então que um dígrafo é um som formado por duas letras, certo? Vamos ver agora mais alguns exemplos desse tipo de palavra e depois vamos ler um texto tentando encontrar cada um deles, tudo bem? Bom, além do dígrafo LH, que forma o som LH nas palavras coelho e cartilha ou bolha, temos também outros tipos de dígrafos, como nas palavras cozinha e sonho, com o dígrafo NH, ou como nas palavras chuva e chave, que com as letras C e H formamos o som SH, parecido com o X. Vamos ler agora um texto para que a gente consiga encontrar nele algumas palavras que possuem dígrafos, ou seja, algumas palavras que possuem duas letras formando um único som. O texto é assim. O sono tem várias etapas e pode variar de pessoa para pessoa. Ao dormir, todos nós sonhamos, mesmo que alguns não se lembrem do sonho depois de acordar. Conseguiu encontrar? Vamos ver as palavras sono e sonho, por exemplo. Nós sabemos que as duas são palavras próximas. Tanto ter sono quanto ter um sonho tem a ver com dormir, certo? Mas perceba a diferença de cada uma delas. Ter sono é ter vontade de dormir, enquanto que ter um sonho só acontece quando já estamos dormindo. Essas duas palavras são muito parecidas, mas possuem significados diferentes por causa do dígrafo NH. Bom, nesta videoaula nós aprendemos o que são os dígrafos. Vimos que são sons de palavras escritos com duas letras. Percebemos que palavras como chave, chalé, alho, escolher, dinheiro e conhecimento, por exemplo, são formadas por dígrafos, ou seja, por sons que precisam de duas letras como C e H ou L e H ou NH, por exemplo. Vimos também que algumas palavras são muito parecidas umas das outras, mas possuem um significado diferente por causa do dígrafo, como por exemplo as palavras bola e bolha, galo e galho, ou sono e sonho. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima aula. Bons estudos e até lá. Bons estudos e até lá.